Logo nos primeiros minutos, o Tubarão chegou com perigo. Neste lance, Esquerdinha fez uma boa jogada e quase marcou um golaço. O Confiança tentava chegar na defesa adversária, mas não conseguia criar. A primeira finalização com perigo do time Sergibano veio com Tito, e a bola passou perto. E o primeiro tempo terminou em 0x0. No segundo tempo, o Sampaio tentou abrir o placar, mas o goleiro do Confiança defendeu tranquilamente. Pelo lado do time Sergibano, Ítalo arrisca nesse chute, mas mandou para fora. Nesta jogada de Esquerdinha pelo lado direito, ele se livrou da marcação e chutou, mas sem sucesso. Aos 24 minutos da etapa final, Esquerdinha cobrou falta e o zagueiro Vitor desviou e fez 1x0 para o Tubarão. Precisando reverter o resultado, o Confiança tentou chegar na defesa do time maranhense, mas não estava conseguindo. Depois do gol, o time maranhense administrou a posse de bola e esperou o resultado final. Fim de jogo. Sampaio 1, Confiança 0.